Um livro surpreendente. Olá, eu sou Maria João do Livros Gostos e estou aqui para te falar de O Quarto Bebé, da Anabela Mota Ribeiro. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Coet Sal o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada. E este livro é um livro diferente. É um livro surpreendente. Foi um livro que eu gostei muito. Confesso que não estava à espera de gostar tanto, mas foi um livro que eu realmente gostei muito. Este foi o primeiro livro que eu li da Anabela Mota Ribeiro. Peço desculpa. Eu acho que também é o primeiro romance dela. Ela tem um livro sobre Machado de Assis, que foi, acho eu, escrito em função da sua tese de mestrado ou de doutoramento. Não consigo precisar, mas eu não li. Portanto, nunca tinha lido nada escrito pela Anabela Mota Ribeiro. Sabia que ela falava muito bem, gostava muito dos guiões dos programas de televisão dela, mas tirando isso, não tinha lido absolutamente nada dela. E fiquei muito agradada com a escrita dela neste livro. Este é um livro intimista. É um livro que nos conta a história da narradora. Esta narradora é escritora e vai-nos também contar a história dos papéis que ela encontra no escritório do pai. Portanto, nós temos aqui duas vertentes muito interessantes. Por um lado, a história dela. E, por outro lado, a história das pessoas ou das personagens que ela descobre nos papéis do pai. Ela, no fundo, conta a história dela, conta a história dos outros e acaba no meio disto tudo por conseguir contar, em alguns momentos, a nossa própria história. E isso é muito, muito, muito interessante de se ver. Porque, na realidade, ela consegue que nós nos identifiquemos com alguma das histórias ou várias das histórias e dos episódios que ela conta neste livro. Este é um livro que eu não consegui colocá-lo num estilo. Ou seja, eu não sei se este livro é um diário. Eu não sei se este livro é um livro de memórias. Eu não sei se este livro é um livro confissional. Eu não sei se este livro é pura reflexão de quem o escreve. Mas a verdade é que também isso não importa. Porque está tudo cá. Estão as memórias, as recordações. Estão as confissões. Estão as... Estão a análise do dia-a-dia. Até porque os capítulos têm a ver com a pandemia. E têm a ver com... E ela vai quase... Pondo números nos dias da pandemia. Até que perda conta. Está aqui a análise da sua própria vida. Está aqui a análise dos acontecimentos que ela dá por isto. Está aqui a análise de algumas coisas que ela vê e que incomodam. Portanto, tudo aquilo que seria possível de colocar como etiqueta deste livro está cá. E, portanto, eu acho que isso é o mais importante. No fundo, acaba por ser um romance. E acaba por ser um romance brilhante. É um livro que nos leva para o lado de dentro. É um livro que nos leva para dentro do livro, para dentro da personagem e para dentro de nós mesmos. E isto é porque a Anabella tem esta escrita fantástica que acaba por ser uma escrita serena. Mas, ao mesmo tempo, é uma escrita entusiasmada em alguns momentos e entusiasmante. E isso é muito, 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 muito bom de se ver. Temos aqui a reflexão sobre a dor. Até porque o livro passa-se durante a pandemia. Temos aqui a reflexão sobre a solidão. Muito importante durante a pandemia. Temos aqui a reflexão sobre a doença. Principalmente para quem esteve doente dentro da pandemia. Sobre a infertilidade. E, obviamente, temos aqui reflexões sobre a morte. Porque, no fundo, a própria pandemia nos trouxe essa noção de que a morte é algo que nos pode alcançar. Assim, basta um pequeno vírus que nós nem sequer vemos para poder alcançar esse momento que todos nós queremos evitar. É um livro que tem muita intertextualidade. E eu gostei disso. Eu gosto de livros com intertextualidade. Não vale a pena ter ilusões porque eu gosto. Principalmente livros que eu não conheço porque ficam as referências e depois é pronto. É a lista sempre a aumentar, mas isso é para outro vídeo. Na verdade, eu gosto muito desta intertextualidade. E aqui a intertextualidade funciona de uma maneira muito interessante. Porque acaba por funcionar quase como se justificasse a escrita da narradora. E isso é muito, muito, muito interessante. Toda esta reflexão, toda esta análise, acaba por ser... E toda esta intertextualidade, portanto, quase como se estivesse à partida certo porque alguém já tinha dito e alguém consagrado, funciona quase como se fosse, neste conjunto, um elemento de superação. E isso eu também achei muito interessante. Que se fosse buscar não só a coragem individual, não só a reflexão individual, mas a intertextualidade que nos dá essa dimensão de valorização do que o outro diz e a valorização do que o outro sabe para poder justificar aquilo que eu digo e aquilo que eu sei. Ou pelo menos para poder lhe dar um elemento de verdade e um elemento de sustentabilidade. No fundo, acaba por ser um livro sobre metos, e todos nós tivemos metos na pandemia, que em determinados momentos são superados. Acaba por ser um livro sobre maturidade. E essa maturidade e esses metos acabam por, em conjunto com as reflexões, levar à tal superação do que eu estava a falar. É um livro onde se fala da doença do cancro, obviamente essa parte a mim disse-me muito. E levou-me a pensar em algo que eu ainda não tinha pensado e que a Anabela fala aqui. E deixem que vos leia esta parte em que ela fala. E ela diz uma coisa que eu nunca tinha pensado. Diz assim, o dia começou há seis minutos. Só há seis segundos me lembrei de que foi no dia 30 de setembro que soube que tinha um cancro. Agora me lembro que Machado de Assis morreu a 29 de setembro. Que sequência! A certeza vem no dia 3, quinta-feira. Mas naquela segunda, ao fim do dia, soube. Como é que uma pessoa sabe? Não sei. Também não sei como é que se aprende a domesticar a angústia, erguer a cara, falar com calma, não chorar, ter força. Agora sei o desenvolvimento desta história que é a minha história. Recebi a notícia por telefone. Estava sozinha. Podemos operar para a semana. Se os 300 quilómetros não forem um problema, venha. Tomamos conta de si. Vou. Trago uma mala de roupa. Não sabemos quantos dias vai ficar. Consegui dormir. Não desmarquei o encontro com Noé Sendas. Percorremos a casa nova ainda vazia. Procurámos um lugar certo para a fotografia de uma mulher elegante e triste, cujo corpo é uma página ou uma tela em branco. Essa mulher sou eu. Não lhe confidencio que uma certa vida morreu na véspera. Só daí a muitos meses sou capazes de contar. Eu já sabia desde a véspera que tinha um cancro na mama. Foi muito importante manter a tua visita. Não interromper o fluxo da vida. No domingo foram as eleições. Festa em casa, como se não fosse nada. Na segunda fui para o Porto. Três dias de exames preparatórios. Na quinta, extraíram-me o tumor. Nunca cheguei a determinar o dia que iria assinalar três ou dez. Deveria ter incluído o trinta. O impulso de escrever surgiu ainda no trinta. Achei importante assinalar algumas coisas. E depois há esta ideia de que, quando nos dizem que nós temos algo, nós temos a certeza e sabemos aquilo que temos. Outra ideia que ela nos dá e que eu fiquei muito interessante foi, e que nunca tinha pensado, foi que a cicatriz é algo que fica. E que não nos deixa esquecer. Porque a cicatriz é algo para que temos a olhar todos os dias. E essa parte também é muito, muito interessante. E quem teve a doença percebe-me. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o quarto do bebê. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar em ler, digam-me de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.